Quase 240 mil metros quadrados de áreas públicas em troca de 5 mil metros quadrados de áreas particulares. É essa a proposta da Prefeitura de Caldas Novas, que se tornou alvo de investigação do Ministério Público de Goiás. A operação também mira o prefeito Kleber Marra. De acordo com o Ministério Público, além da permuta desproporcional, ainda estaria em jogo uma compensação tributária aos donos das áreas particulares. Indicando favorecimento de alguns grupos. Compensação é essa citada pelos promotores como fraudulenta. No centro das investigações estão três áreas particulares, avaliadas segundo o Ministério Público a preço de ouro e que compõem o Centro de Convenções IP. Na proposta da Prefeitura, a ideia é que o espaço passe a abrigar um centro político-administrativo, o que não é viável segundo os promotores, já que a área fica entre hotéis e a estrutura do prédio não é ideal para a repartição pública, mas sim para a realização de eventos. Diante disso, o Ministério Público defende que a aquisição do Centro de Convenções IP pelo município não se funda em interesse público legítimo, mas provocado por interesse particular. Na carta com a proposta de venda do Centro de Convenções, consta que o valor pedido pelos donos do espaço é de 42 milhões de reais, valor definido pelo Ministério Público como absurdo. O imóvel particular foi avaliado por uma comissão designada pelo município por quase 34 milhões de reais. Além do fato da cidade de Caldas Novas contar com outros imóveis, com estruturas que abrigariam com mais facilidade órgãos públicos, o Ministério Público também cita que o Centro de Convenções possui valor venal indicado pelos espelhos de IPTU da Prefeitura de 2021 de 3 milhões e 400 mil reais, ou seja, quase 10 vezes menos que o valor indicado pela comissão nomeada pela gestão municipal. Na ação do Ministério Público também consta que entre as áreas públicas citadas na proposta de permuta da Prefeitura estão 28 áreas verdes e institucionais, que originalmente abrigam creches, escolas, postos de saúde, praças, centros recreativos, entre outros. Ao menos 16 bairros do município seriam impactados com as permutas de áreas. Outro ponto questionado pelo Ministério Público é que o metro quadrado das áreas públicas foi avaliado entre 70 e 178 reais pela comissão do município de Caldas Novas, enquanto a área do imóvel particular envolvido, o Centro de Convenções, teve o metro quadrado avaliado em mais de 2.300 reais, valor que, conforme pontuam os promotores, é superior ao praticado em condomínios de luxo da capital. Por fim, o Ministério Público pontua que a lei orgânica do município de Caldas Novas também proíbe em seu artigo 101 a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos públicos. Com isso, foi expedida a recomendação ao prefeito Kleber Luiz Marra para retirar de pauta eventual projeto de lei que trate de permutas envolvendo áreas públicas do município.